Terço do Amor com Razen Silva Terço do Amor Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de ver julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Amém 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 Glória Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Segunda dezena Doce coração de Jesus Sede meu amor Doce coração de Maria Sede minha salvação Jesus Maria Eu vos amo Salvai nossas almas 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 Jesus Maria, 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 eu vos amo Salvai nossas almas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Terceira dezena Doce coração de Jesus, sede meu amor Doce coração de Maria, sede minha salvação Jesus Maria, eu vos amo, salvai nossas almas 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 Jesus Maria, eu vos amo 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 Salvai nossas almas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quarta dezena Doce coração de Jesus, sede meu amor Doce coração de Maria, sede minha salvação Jesus, Maria, eu vos amo, salvai nossas almas 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 Jesus Maria, eu vos amo. Salvai nossas almas. Salvai nossas almas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quinta dezena Doce coração de Jesus, sede meu amor Doce coração de Maria, sede minha salvação Jesus Maria, eu vos amo, salvai nossas almas 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 Jesus Maria, eu vos amo 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 Salvai nossas almas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E eu te peço, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Deus abençoe você e sua família Amém Amém